Quem duvida da inteligência dos animais vai mudar completamente de ideia nesse vídeo. Isso porque o pato desse vídeo fez algo que surpreendeu não só quem estava gravando na hora, mas também a todos que assistiram o vídeo depois. Você vai assistir e se surpreender também, pois é inacreditável. A verdade é que diferente do que muitos pensam, os patos são animais muito inteligentes e também emocionais. Apesar de muitos estarem acostumados a ver essas aves somente em parques onde geralmente é proibido alimentá-los ou ter maiores interações, eles são facilmente adaptáveis à vida como animais de estimação e são capazes não apenas de atender pelo nome, como também podem aprender truques e brincar com brinquedos. Mas o vídeo surpreendeu mesmo porque o pato fez algo por conta própria, sem ninguém ter pedido nem ensinado, ele mesmo pensou e fez. Esse acontecimento curioso foi gravado por Mila Águila, moradora de uma aldeia nas Filipinas. Ela disse que o menino derrubou o chinelo nesse barranco, mas quando foi tentar descer para pegar, estava tendo dificuldades porque era muito alto. Então o pato, vendo aquela situação, decidiu correr e ir tentar ajudar o menino, mesmo sem nunca ter sido ensinado. Ele deixa o chinelo cair algumas vezes, afinal não é tão fácil pegar algo assim com o bico, mas ele não desiste. E por fim ele conseguiu, pegou o chinelo e entregou para o menino, como se entendesse perfeitamente toda a situação. A mulher disse que ficou assustada na hora que viu o pato tentando ajudar e pegou o celular para filmar e ver o que ele iria fazer. E ficou muito feliz depois que ele conseguiu. Realmente esse pato é muito inteligente. E aí E aí E aí